a folha não deixa mais esse aqui ó no boticário, eu até testei pra mim negativo, ela cheia de 50 ele é um crente eu acho muito pesado muito bom, é já ela fazer skin care a bebê, ele é ótimo, bem barato depois que a gente sai do banho ele precisa nem ter feito no meu coração que é esse aqui da Eudora eu vou fazer muito pra você e eu vou fazer que nós temos três erros inclusive esse aqui ele já é o pão e essa aqui é a pão e ela é mais um esticulador e esse pão é que eu vou fazer e 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 eu vou fazer Olá, minhas lindonas, a paz do Senhor Jesus Bem-vindas a mais um vlog aqui do nosso canal Meus amores, no vlog de hoje vou mostrar pra vocês aí alguns produtinhos De cuidados pessoais que eu comprei no ano de 2023 E que vou comprar novamente aqui no ano de 2024 Porque foram produtos que eu amei e que de fato deram resultado aqui pra mim E eu espero que esse vlog possa te ajudar de alguma forma Não estou muito bem de saúde, né? Esses dias estive com muita dor de cabeça, minha pressão subiu bastante Devido ao calor que aqui na região onde nós moramos está muito quente E aí a minha pressão subiu muito, fiquei com muita dor de cabeça E devido a isso eu fiquei com eco, como se os meus ouvidos estivessem tapados E quando eu falo, até aqui nesse tom está tranquilo, eu escuto eco, mas é pouco Mas quando a pessoa aumenta a voz, fala um pouquinho mais alto Fica um barulho muito grande na minha cabeça Hoje eu passei na médica, ela me examinou, passou uma tomografia pra mim E também algumas medicações pra que eu possa tomar e ficar boa, né? E caso eu não melhore, ela pediu pra me retornar Mas antes de começar aqui a mostrar pra vocês os meus produtinhos pessoais De cuidados pessoais preferidos, eu quero deixar uma palavra pra o teu coração Aqui no livro de Salmos, capítulo 91 Eu preciso mostrar pra vocês aqui, ó Vocês me perguntaram muito sobre a minha Bíblia Essa é a Bíblia Beike Ela é uma Bíblia de estudo, tá? E ela é maravilhosa Porque ela tem aqui, ó Os textos, os capítulos e os versículos E como vocês podem ver Dessa parte aqui pra baixo É todo um estudo Sobre os versículos Que estão aqui, ó Na folha, no capítulo Então é um estudo pra você Se aprofundar e entender Acerca do texto Tipo aqui, o Salmos 91 Que é o que a gente vai ler agora Eu falo que esse Salmos Ele é uma oração Praticamente uma oração É um Salmos muito poderoso E quando a gente vai aqui Tá até marcadinho com lápis Mas eu vou marcar agora com o marca-texto A gente vai ver que esse estudo me dá respaldo Sobre o que significa Eu marquei aqui pra vocês Tá vendo? Sobre alguns significados aqui Desse capítulo E eu achei interessante Que o Salmos 91 Ele é uma oração de livramento O salmista Davi Está fazendo uma oração Pra que o Senhor venha escondê-lo Na sombra Do Onipotente Ele vai declarar Aquele que habita Habitar é se esconder Morar, fazer morada Isso significa que ele está Declarando e orando ao mesmo tempo Acerca de livramentos e proteções Que só o Senhor Ele pode fazer em nossas vidas E é interessante que aqui no Salmos 91 Glória a Deus O versículo primeiro vai falar De livrar do laço do passarinheiro Perceba E perceba como isso vai abrindo a nossa mente acerca desse texto O que esse Salmos significa O que o Salmista Davi está querendo nos ensinar Quando eu leio esse contexto aqui Esse estudo sobre isso Eu venho entender Que esse Salmos é um Salmos poderoso E importante é lermos a palavra Conhecermos a palavra Entendermos a palavra E eu quero te indicar Você a comprar uma Bíblia de estudo Não só essa uma DEIC Mas como outras Bíblias de estudo que tem Ter a Bíblia Pentecostal A Bíblia da Mulher também Que tem vários tópicos Pra ensinar as mulheres Sobre os significados bíblicos Se você puder comprar um dicionário bíblico também É maravilhoso Tá bom? Então existem muitas coisas Que podem nos auxiliar a entender Mas se de primeiro você puder comprar uma Bíblia de estudo E se você puder comprar essa DEIC Compre Porque você vai amar Ela é maravilhosa Até marquei aqui Olha O que o texto vai dizer Cinco coisas Tá vendo? Deus fará para aqueles Que habitam no esconderijo do Altíssimo E através desse texto A gente já vai entender Eu quero declarar sobre você isso Aqui Aleluia Glória a Deus Livramento para a tua casa Livramento para a tua família Livramento para o teu lar Em nome de Jesus E assim também eu já recebo Glória Meus amores Como eu falei pra vocês No vlog de hoje Vou mostrar pra vocês Os nossos produtinhos De cuidados pessoais Que eu já coloquei aqui Nesse cestinho Como vocês viram aí No título Aqui está Todos os meus produtos Tá? Quero começar primeiro Com os cremes Começar com os cérum E com os cremes Aqui eu tenho Três tipos de cérum Tá? Olha Eu tenho Dois tipos de cérum Eu tenho o cérum Esse aqui ó Da L'Oreal Que eu amo É maravilhoso Comprei e amei Gente Não deixo mais De comprar esse cérum Como vocês podem ver Ó Eu uso Então está quase acabando Aqui também Eu tenho a vitamina C Ó Da Principia Eu gosto bastante Me auxilia Para tirar as manchinhas Do meu rosto Esse cérum aqui Doze em um Do Augustinho Fernandes Eu comprei Para usar Antes da maquiagem Porque ele faz Como se fosse Uma liguinha No rosto E ali Fixa bem A maquiagem E hidrata a pele A nossa pele Ela não fica ressecada Para que ali A base Ela não venha Craquelar No nosso rosto Principalmente A gente Que tem Pele madura Que a mulher A partir dos 35 anos De idade Ela já é Uma mulher Considerada Uma pele Madura Então nós Precisamos De produtos Para nos auxiliar Eu tenho Uma pele Oleosa Não sei Qual o tipo Da sua pele Se é uma pele Seca Se é uma pele Mista Então você Precisa usar Produtos De acordo Com a sua Pele Tá bom Comecei mostrando Para vocês Aí o cérum Vou mostrar Também Os protetores Solares Que eu comprei No ano De 2023 E amei Esse aqui Do Boticário Ele é maravilhoso Além dele ser Anticinais Ele tem O fator 70 E o protetor solar Nos auxilia Muito Contra as manchas Os radicais livres Também auxilia Para que a gente Não pegue Câncer de pele Então o protetor solar O uso do protetor solar É fundamental E de extrema importância O óculos Já tá suado Porque aqui É onde eu estou Tá muito calor Tá E aí meninas Eu também gostei Bastante desse aqui Ó Da Renil Ele é da Avon Que ele tem vitamina C Só que ele Não é anticinais Tá Mas ele é maravilhoso Não arde no olho Não fica com a pele Esbranquiçada Tá E ele é muito baratinho Então gostei bastante Desse aqui também E também Ele tem FPS Que é o filtro solar Tá E o fator aqui Do filtro solar Dele é 50 Ó O fator 50 Tá vendo Esse aqui Já é um pouquinho maior Ó O fator Ele é 70 Tá Mas também maravilhoso Também é anticinais Esse aqui também Eu amo Porque não arde no olho Não fica com o rosto esbranquiçado Então ele é maravilhoso Esse Eu não vou deixar de usar Vou comprar novamente Né Ó Comprei esse protetor solar Também da L'Oreal Ó Eu até testei pra mim Ele não arde no olho Tem um cheirinho maravilhoso O fator dele é 60 Ele só Ele é pra pele É Oleosa Ele tem ácido salicílico Então ele combate A oleosidade Dando um toque seco No rosto Tá A minha pele é oleosa Eu gosto de usar ele também E a minha filha usa ele também E tem amado Não arde no olho E também não deixa a pele do rosto branca Eu só percebi que ele deixa assim A pele da gente um pouco seca Porque ele é pra combater a oleosidade Mas ele é maravilhoso E também é super barato Tá Então indico pra vocês comprarem Esse aqui ó Já é um protetor com cor Da Umbrella Eu gosto Ele é o fator 50 Ele também é anticinais Tá E esse Foi o protetor solar Com cor Que eu mais gostei O único ponto Negativo Que eu achei dele É que ele deixa O meu rosto Muito branco Fica bem branco Mas é uma coisa Bem suave Tá vendo Pra aqui Pra esse tom Da minha mão Ficou ótimo Mas pro meu rosto Que é mais claro Ele ficou bem branco Então ó Tá vendo Ficou bem branco E ele é muito bom Porque ele dá um efeito Photoshop É como se Ele diminuísse ali Os poros As linhas de expressão Sabe Ele trata É maravilhoso Agora uma coisa Que eu achei Muito negativa Nele Que isso conta Muito pra mim É que ele arde No olho E quando a gente Transpira muito Ele sai Tá Já aqueles ali A gente não sente Mas esse aqui Ele sai E ele arde No olho Então eu uso Bem pouco Mas eu gosto Desse protetor Também Que ele é ótimo Tá bom Esses são os Protetores solares Comprei também Gente Esse Esse cremezinho Aqui Uniformizador Eu gosto muito De um da Avon Vou deixar a foto Passando aqui Pra vocês Que eu comprei E gostei bastante Só que o do Avon Ele não Ele tem filtro solar Mas não Não é assim Um fator grande Então eu preciso usar O filtro solar Já esse aqui Ele É o Luminous Antifluído Ele tem 50 O fator dele É 50 Ele é um creme Que uniformiza O rosto Quer dizer Ele volta A tonalidade Da nossa pele Pra quem tem manchas Ele vai clareando Inclusive Eu tava Cheia de manchas Assim Até tem Eu vou deixar uma foto Passando aí Eu tava bem cheia De manchas Lá em Maceió Vou ver se eu acho E vou postar Se eu não achar Eu não posto E aí Depois que eu tô usando Uma semana de uso Gente Que eu tô usando Isso aqui As manchas Elas clarearam Bastante Entendeu E o que que eu gostei Desse produto Que ele já tem O FPS 50 Então ele já tem Filtro solar Eu não preciso usar Filtro solar Quando eu uso ele Tá entendendo Então ele É praticamente Dois produtos Em um só Porque eu tinha que usar O creme E depois O protetor solar E esse aqui Não Eu uso ele Só ele E não preciso De filtro solar Então eu amei Eu vi ele Na Amazon No valor De 80 reais E gente No primeiro uso Você já sente Diferença na pele Além de clarear De uniformizar Ainda te deixa Também assim Com a pele Muito hidratada Se você puder Comprar esse produto Compra meninas Porque vocês vão amar Nossa Esse aqui Literalmente Eu não vou deixar De usar Mesmo Porque é um produto Que ganhou Meu coração Foi esse produtinho Aí Vou pegar um algodãozinho Aqui Que como vocês podem ver Eu tô transpirando Viu Por causa Do calor Ó Vou aproveitar Que eu tô com algodão E vou mostrar A água micelar Que eu gosto Que é essa daqui Gosto muito Dessa água micelar Pra limpar o rosto Ó Porque além de limpar Ela também tonifica Ela limpa Demaqueia Purifica Matifica E remove O excesso De oleosidade Então Pra minha pele Ela é maravilhosa Comprei o ano passado E comprei agora Novamente Porque Gente É maravilhoso Ó Já passei aqui No meu rosto Agora eu vou deixar Secar um pouquinho Ali Tá bom E eu amo Ó Já tem uma Limpada aqui No meu rosto Tá bom Voltando aqui Eu comprei também Esses dois tipos De creme Ó Da Nivea Eu uso Tanto o diurno Quanto o noturno Não só eu Como minha filha Também usa Tá Eu ensino já Ela fazer a skin care São os cuidados pessoais Então Esse creme É muito barato E é muito bom A única coisa É que ele não é Anticinais Então Pra quem Tipo Meninas Jovens 25 35 anos Que tá aí Que ainda não é Ainda não tem rugas Então Esses aqui São ideais Mas pra gente Tipo Eu já tenho 43 anos Então preciso de um creme Que venha Auxiliar Nas ruguinhas E aí Eu gosto muito Desse aqui Da L'Oreal Ele é maravilhoso Já tá acabando Preciso comprar outro Ele é um gelzinho Então ideal Pra minha pele Que é oleosa Ó Olha Gente Cheiroso Muito cheiroso E gente É maravilhoso A pele Absorve Ó Ele some na pele Ó A pele Absorve Por completo Esse creme É tudo de bom Depois ela fica Com aquele efeito Sequinho Fica molhado Eu não gosto de creme Que deixa o meu rosto Molhado Me dá agonia Me dá gastura Gosto de creme assim Que depois ele deixa O efeito Faz um toque seco Tá vendo Ó Já sumiu gente Sumiu o creme Eu amo Esse aqui ó Com O ano passado Eu comprei Acho que eu comprei Três Com esse aqui Usei Com certeza Esse ano Eu vou comprar Muito mais Porque eu não uso Só um né Uso outros também Tipo aquele lá Esse aqui ó Eu uso do dia E esse aqui Eu uso a noite Tá Então não uso um só Por isso que dura Um pouquinho Mas com certeza Eu vou comprar Esse ano Novamente Porque são produtos Excelentes Um sabonete Que eu uso Pra lavar O meu rosto Esses dois tipos Eu uso também Um da Mary Kay Só que o meu Da Mary Kay Acabou Então como eu não tenho Por isso que eu não estou mostrando Mas eu gosto desse aqui ó Da marca Granado Ele é pra beber Ele é ótimo Bem barato também Esse aqui também É bem baratinho Da Avon Da Renew Também é ótimo Pra limpar o rosto Pra lavar o rosto Então a gente Precisa usar Sabonetes Que sejam Ideais Pra lavar O nosso rosto Você não pode Lavar o seu rosto Com um sabonete Que você toma banho Lá no banheiro Que é aquele sabonete Embarra Tá Aquele não é ideal Pra lavar o rosto Então use sabonetes Que sejam Ideais Pra você Lavar o seu rosto Então gosto muito Desse aí Da Renew Dois sabonetes Pra o corpo Que eu gostei bastante Inclusive Eu comprei novamente Vocês viram na feira Que foi esse aqui ó Da Nivea Ele é antibacteriano Três em um Ele limpa Cuida E protege Além de ter um perfume Maravilhoso Depois que a gente Sai do banho Não precisa nem de perfume Gente ó Quando a gente usa Esse sabonete líquido É perfeito E se a tua pele Tá bastante ressecada Eu te indico Comprar esse óleo De banho Aqui ó Além de limpar Ele hidrata A nossa pele Então a gente Já sai do banho Com a nossa pele Muito hidratada É ótimo Maravilhoso Esses dois aqui Com certeza Eu vou comprar Esse ano novamente Tá bom Porque são Maravilhosos Esse aqui É um pouquinho caro Esse não é muito não Esse é barato Agora esse aqui É um pouquinho caro Mas vale a pena Tá Você ter aí Na sua casa Pra aqueles tempos De frio Né Onde tá muito frio E a gente precisa De De um creme Pra Um sabonete Pra hidratar Eu tenho que usar Esses aí Falando de hidratação Eu quero mostrar Pra vocês Que eu gosto muito Desse creme hidratante Aqui ó Do Boticário Ele quando você usa Não precisa nem de perfume Ele é o rosê Ele tem óleo de quinoa Tem um perfume Maravilhoso Além de hidratar Muito a nossa pele Então eu amo Não fico sem Né Ó Ótimo Muito bom Meninas Indico muito Pra vocês Tá Voltando Pra o rosto Eu gosto muito Desse Depois da água Micelar Ó Da água Micelar Eu gosto muito Desse leite De limpeza Também Que ele tira Todos os resíduos Do nosso rosto Além de hidratar E não queima O leite de rosas Ele queima Porque ele tem álcool Esse aqui não tem álcool Então ele limpa E não queima Nossa pele É maravilhoso E eu uso Pra limpezinha também Tanto a água micelar Quanto esse leite De limpeza Da Nívia Que é Maravilhoso E a gente precisa Ter esse cuidado Né gente A gente cuida De todo mundo Mas nós precisamos Nos cuidar Também Porque é importante E é de extrema Necessidade Os nossos cuidados Pessoais Vou mostrar Pra vocês aqui O shampoo Que ganhou Meu coração Que é esse aqui Da Eldora Inclusive Indico muito Pra vocês Se vocês puderem Comprar A máscara de hidratação O shampoo E o condicionador Comprem Porque vocês vão amar É Eu não uso Sempre o condicionador Tá Quando eu uso A máscara de hidratação Eu uso só o shampoo E a máscara Retiro E não uso Mais nada Quando eu não uso A máscara É que eu uso O shampoo E o condicionador Pra finalizar Gente No primeiro uso No primeiro uso Você vai sentir O resultado De usar Esse shampoo Ele é Maravilhoso Além de um perfume Gente É muito cheiroso Muito cheiroso Só vocês comprando Pra sentir Ou pedindo Pra sua revendedora A Eldora Uma amostrinha Pede uma amostrinha Pra você provar Experimentar E vocês vão ver O tanto Que ele é maravilhoso O shampoo E o condicionador Ele está cheio Os que eu comprei Agora no mercado Na compra do mês Mas a máscara Mas a máscara de hidratação Tá no final Preciso comprar Ai que cheiro bom Eu amo esse cheiro Preciso comprar novamente Comprem Que vocês vão Amar Amar Com toda certeza Meus amores Eu falo Porque Olha Eu fui pra praia Tomei banho de praia Tomei banho de piscina E o meu cabelo Não virou uma palha Por causa Do shampoo E do condicionador Até eu fui no salão A Lia lá do salão Falou Nossa Deixa eu dar uma olhada No seu cabelo Ela falou Nossa Seu cabelo Tá mega hidratado O que que você fez Aí eu falei Eu tava usando O shampoozinho da Eudora Eu achei que você ia chegar aqui Com o cabelo Igual uma palha E não gente Tava muito hidratado Porque eu usei Todos os dias O shampoo Condicionador E a máscara Tá Deixa eu dar uma dica Pra gente Que tá transpirando E quando a gente transpira Se a gente não tiver cuidado A gente fica aí Com um CCzinho Né Um CC Vai lá em cima Porque menina Pelo amor de Deus E aí Cuidando do CC Evitando Pra que a gente Não fique com o CC Eu quero indicar Pra vocês Esse desodorante Da Rexona 72 horas Eu gosto muito Desse aqui Ele tem um cheirinho De talco Sabe Parece Um cheirinho De bebê Gente Ó E ele é maravilhoso A gente não Transpira Transpira Mas a gente Não fica fedendo Inclusive A gente que é mulher Quando a gente Toma banho Mesmo que a gente Toma banho Passa o hidratante Ali Ali Aqui abaixo Dos seios Sempre fica aquele Cheirinho de azedo É moleque É Fica aquele Cheirinho de azedo E com esse Esse desodorante Aqui Gente Não fica Por incrível Que pareça Não fica E aqui Onde eu moro É um calor Insuportável Então esse desodorante Aqui Eu amo Gente Não deixo de comprar Tanto eu Quanto a minha filha A gente usa Bastante Aqui em casa Vou mostrar pra vocês Os meus perfumes Preferidos Inclusive Esse aqui Ele já acabou Que é o Coffee Rosa É o Coffee Seduction Ele é maravilhoso Preciso pedir outro Que o meu já acabou Mas eu queria mostrar Pra vocês Esse também É o Coffee Só que esse É o Duo Esses dois perfumes São totalmente Diferentes A fragrância Esse aqui Ele é bem doce É aquele perfume Doce Gostoso Sabe Que é onde você Passa e dá Aquele cheiro Maravilhoso Esse aqui Já tem uma outra Pegada Ele é um pouco Meio Ele tem notas De De amadeirado Com Baunilha E chocolate Eu amo chocolate Eu amo baunilha Então eu amo O perfume Que esse Esse perfume Deixa na nossa pele Fica maravilhoso Então os dois perfumes Que eu mais Amo São esses dois Coffres Aqui ó Do Boticário Que gente Eu não deixo De comprar De jeito nenhum Amo Amo E compro muito Inclusive já fiz O pedido Desse aqui ó Porque eu não Fico sem Tá mostrando Pra vocês Sobre os cuidados Eu também compro Esses disquinhos De algodão Porque me auxilia Muito Tanto pra usar A água micelar Quanto pra usar O leite De limpeza Tá Então esses disquinhos De algodão Aqui Nos auxilia Muito Muito Mesmo Pra esses cuidados Que nós precisamos Ter com a nossa Pele Tá Vou mostrar pra vocês Meninas Dois Três tipos De base Que foram as bases Que eu comprei O ano passado E que ganharam Meu coração E eu não deixo De comprar mais A primeira É essa aqui Da Eudora Glam Ela é perfeita Gente A gente fica Com aquela base Aquele toque Seco E suave Ao mesmo tempo É aveludada Na pele É maravilhosa Eu não deixo De comprar E ela é uma base Fluida Ideal Pra pele Madura Tá bom Outra base Também Da Eudora Que eu amo Que eu uso Muito no dia a dia É essa aqui Da Nina Secrets Que ela é Mais ou menos Tipo um BB Cream Ela é um Dile Tinte Chega a ser Uma base Mesmo Mas é algo Pra gente usar Assim no nosso Dia a dia E é maravilhosa Eu amo Gente Eu amo Amo Passo Cobre As olheiras Ela tem também FPS É 30 O acabamento É semi mate A cobertura é média E ela controla A oleosidade E pra mim Essa base Ela é maravilhosa Gente Eu não vivo sem A minha cor É a 48 Dessa aqui Da Nina Tá Agora A da Eudora Glam Já é uma outra Cor E essa daqui Ela também tem Protetor solar Ela tem FPS 25 E ela é de alta Cobertura Tem ácido Hialurônico E tem colágeno Também Então Ela é maravilhosa Pra pele madura Tá Pra gente Que é pele madura Essas bases São As ideais E a cor Dessa daqui Ó E a gente Deixa eu ver Viu A cor dela É a 40 Tá Essa daqui Já é 40 O fator Tá bom Então Essas duas bases Da Eldora Foram as bases Que eu Amei Comprei em 2023 E vou comprar Agora em 2024 Essa Uma outra base Essa daqui Já é a base Da Bruna Tavares Que eu também Gosto bastante Eu uso a M20 Ó Tá E ela é maravilhosa Gente Também ideal Pra pele Madura É uma base Fluida Tem ácido hialurônico Tem várias coisas É que aqui Não vem falando Ela só vem falando Na caixinha Outro produto Da Bruna Tavares Que eu comprei E que eu não deixo De comprar mais É esse Corretivo Aqui Ele é muito Cremoso Não craquela No olho Sabe Dá assim Aquele efeito Maravilhoso Para as linhas De expressão E cobre Bem as olheiras Então Esse Corretivo Aqui É corretivo Eu amei Gente Não deixo De comprar Comprei ele O ano passado Testei E olha Ganhou meu coração Usei outros Também que eu comprei Mas eu não gostei Porque ficava Craquelando Aqui Sabe Meio que juntava Assim Craquelava Ficava horrível Quando eu passava A base E esse aqui Ele não fica Desse jeito Quando eu estou Usando ele Nem parece Que eu estou Com corretivo Ele é maravilhoso Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Olha Olha O tanto Que ele é Cremoso Olha isso Como ele é Cremoso Muito Cremoso Esse corretivo Fora que ele tem Uma cobertura Gente Ele espalha Olha Um pouquinho E se vocês Prestarem atenção Cobre a minha mão Quase toda Olha Olha isso Esse aqui Olha 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 Ele é muito bom Está vendo Muito bom Deixa eu mostrar Também Para vocês Aqui Eu vou passar Aqui na mão Que eu estou passando Tudo aqui Que é onde vocês Vão ver A textura Dessa base Da Bruna Tavares Olha Olha como ela é fluida Já caiu Aqui com tudo Meu pai Ai meu Deus E agora Vou perder Esse tanto De base Olha Ai Jesus Isso aqui Dá para Passar No meu rosto Inteiro É que eu nem Olha Nem me preparei Né Olha Um pouquinho Isso aqui Caiu aqui Dá para Passar No rosto Todo Ó Entra Ó Meu Deus Do céu Caiu muita Viu Para vocês Verem o tanto Que rende Essa base Meu Deus Eu estou Sem as buchinhas As esponjas Mas eu vou Passar aqui Um pouquinho Para vocês Verem Ó Tá vendo Essa Ela fica um pouquinho Clara Ó Um pouquinho Bem pouco mesmo Depois que eu passo O pó Aí chega no meu tom Ó Aí chega no meu tom Depois que eu passo O pó Tá Ó Tá vendo Muito boa Eu gosto Eu gosto bastante Dessa base Essa E a da Eudora Blanca Também é muito E ela é bem Fluida Gente Ainda tinha Bastante base Aqui para Me usar O tanto Tá vendo Cadê Até fechei Aqui Fechei Fechei Ó Eu vou limpar Porque senão Depois faz Uma melequeira Tão grande Que faça tudo Né Pronto Agora eu vou mostrar Para vocês A fluida Da Glam Ó Também Ó E ela Essa daqui Ela é alta cobertura Já essa é média Mas essa daqui Ela é alta cobertura Então Ela cobre mesmo Essa daqui É feito reboco Só que não fica Aquele Aquela base Pesada No rosto Tá Ela fica uma base Mais É a veludada Não é aquele peso Que tem gente Que quando passa maquiagem Fica aquele quilo De reboco na cara Né Essa daqui Não Ó Tá vendo Ela já é alta cobertura Cobriu o sinal Vocês viram aí Ó A outra não cobriu Mas essa cobriu Essa daqui É muito boa Então quando eu quero Uma base mais forte Eu uso ela E uma mais leve Eu uso A Bruna Tavares E pra o dia Eu uso Essa daqui Ó Da Eudora Então essas aí São as bases Que eu amo 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 e amo Gente Vale cada centavo São caras Mas vale cada centavo Tá Pronto Falando em pó Ó Eu gosto muito Desse aqui Ó Pó translúcido Esse aqui é Do Augustinho Fernandes Ele é ótimo Deixa a pele Muito boa Com efeito mate Aveludado É maravilhoso Outro pó Que eu gosto Também é esse aqui Ó Da Vult Que ele é A cor número 6 Que eu uso Ó Eu uso como contorno Tá Pra dar o contorno Aqui do rosto Eu uso ele Contorno em pó Uso esse aqui ó Da Mary Kay Que é contorno Iluminador Só que esse é o efeito bronze Então quando a gente Tá com a pele bronzeada Né A gente usa esse Se a gente quer dar Um efeito bronzeado A gente usa esse E o normal É esse aqui Que eu uso Da Vult Eu gosto também muito Dos produtos da Vult São muito bons Ó Outro produto Que eu gosto bastante Falando em contorno É esse contorno Cremoso aqui Da Tracta Tá Esse é o O médio Zero dois Ó Médio zero dois E eu gosto dele também Pra fazer o contorno Ó Tá vendo Ó Ele é bem cremoso Espalha bem Tá vendo E dá um fundo Tá vendo Ó Ó Escurinho Então esse daqui também Eu amo Não fico sem Esse é Um produto Que eu com certeza Comprarei Em dois mil E vinte e quatro Gosto também muito Desse aqui ó Desse Ai esqueci o nome agora Jesus Amado Como que é o nome Disse aqui agora Meu pai Peraí meninas Que eu vou descobrir Prime É o Prime Isso aqui auxilia Pra gente que tem poros Abertos A gente tem que passar Antes da base A gente passa ele Que é pra fechar os poros E a pele ficar bem lisa É pra esse efeito Que o Prime serve Então esse daqui Eu gosto bastante É bem baratinho Da Ruby Rose Eu comprei na farmácia Acho que eu paguei Treze reais O ano passado Ainda tá aqui Ainda tá meio Eu uso Viu Uso muito Então ele é muito bom Porque ele é barato E ele rende bastante Então eu gosto muito Desse Prime aqui também Ele deixa um efeito Bem liso Ele parece que ele tá estragado Parece que ele tá estragado Mas não é não É a textura dela Desse Prime Que é assim mesmo Aí quando eu espalho Gente ó Ele vai parecendo Um veludo na pele É ótimo Muito bom Tá vendo? Então eu gosto bastante Desse Prime Indico pra vocês Comprei Comprarem Novamente Esse ano Vou mostrar pra vocês Dois filtros solar São protetores labiais Que eu gostei bastante Eu gosto desse da Nivea E um que você não dá nada Por ele É esse aqui ó Ele é da marca Dalf 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 Você não dá nada Por ele Mas pensa no hidratante labial Maravilhoso Viu? É esse daqui ó Ele hidrata Literalmente Gente Olha Vou falar pra vocês Que eu gostei Mais desse aqui ó Ele hidrata Melhor que esse aqui Da Nivea Esse aqui da Nivea Quando a gente tira Me parece que o lábio Tá hidratado Esse não Quando ele sai O lábio continua hidratado Então eu gostei Muito desse hidratante labial Ó Você não dá nada Por ele Mas ele é Maravilhoso E ainda tem Fator ó De proteção Fator 30 FPS Esse aqui Acho que não tem não Viu? Esse não tem FPS não Da Nivea E esse aqui Ele tem Além de hidratar Ele também protege Com certeza Comprei esse ano É maravilhoso E agora Pra finalizar Eu vou mostrar Pra vocês Esse brilhinho labial Aqui ó Que eu gosto bastante Usei muito Até nos vlogs De Maceió De férias E ele é interessante Que dentro Ele é clarinho Ó Ó Transparente Mas quando a gente Passa Ele fica Ele dá uma corzinha Ó Tá vendo? Fica aquele efeito natural Na cor natural O lip tint Né? Que é só pra dar Uma corzinha No lábio Então eu gostei muito Paguei 10 reais Na época Até minha filha Gosta bastante De usar E com certeza Eu vou comprar Uma máscara Ó Máscara de cílio Que eu comprei E eu gosto muito Essa daqui Da Eudora Ela é a É a Sol Turbo 07 Ultra resistente Ela é a prova d'água Ó Ela é a prova d'água E quando a gente Lava o rosto Precisa nem usar Os produtos Pra retirar Com a própria água Assim Ela já sai Mas tá? Eu gosto muito Dessa Dessa Desse Dessa máscara Aqui ó De cílio Inclusive Vocês Quando vocês Me ver com rímel Que a máscara De cílio É ela Que eu tô usando Tá? Eu gosto bastante Comprei o ano passado E com toda certeza Vou comprar Esse ano Novamente E esses foram os produtos Que eu comprei No ano De 2023 Que eu amei E que com certeza Eu comprarei agora No ano De 2024 E com Aqui o resultado Que eu obtive Aqui Na minha casa Espero poder ajudar Vocês aí Com esses produtinhos Maravilhosos Porque é bom Né gente Quando a gente Testa um produto A gente sabe Que o produto Dá resultado Porque que coisa triste É você comprar Um produto Sem saber É como se você Tivesse Fosse cego Andando no meio De um tiroteio Sabe Se o produto Vai dar resultado Se vai ter um efeito Bom Às vezes Você paga caro No produto Não é aquilo Que você espera Então eu acredito Que esses vídeos Eles ajudam muito Principalmente As mulheres De 40 anos Nós que somos Mulheres que tem A pele madura A gente precisa Muito de produtos Que nos auxiliem Nesse Nesse Na nossa pele Na nossa idade Então eu usei Gostei Testei Vi resultado E estou aqui Indicando para vocês E eu espero Que vocês tenham gostado Aqui do nosso vlog De hoje Um beijo No coração de vocês Que em todas Com Deus E nunca esqueça Que a nossa proteção Vem do Senhor Nenhum mal Te sucederá E nem praga alguma Chegará À sua casa Você crê nessa palavra Receba Porque é de Deus Para mim E para você também Deus te abençoe E até o próximo vlog Tchau 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 Tchau.